Olá mundo! Tudo bem com vocês? E a Microsoft finalmente lançou o Windows 10 20 H2! Bom, começando aqui, eu resolvi instalar essa versão nova do Windows numa máquina virtual até para ter um poder comparativo com a minha máquina que já roda o Windows na versão 2004. Aqui a gente pode conferir o processo de instalação, não teve alteração nenhuma no processo de instalação do Windows, ele segue o mesmo padrão, até mesmo depois do primeiro boot, quando ele começa a pedir as informações, não vi nenhuma alteração significativa, está bem semelhante à versão passada do Windows. Certo, aqui a gente já tem o Windows 10 rodando, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui a versão 20 H2, eu baixei ela hoje, já instalei, está funcionando. No que diz respeito ao peso do sistema, aqui em performance, a máquina está ligada faz um tempinho já, a gente tem um consumo de RAM de 1.4 GB, é relativamente baixo, se for ver, a versão anterior do Windows consumia ainda mais nos testes que eu fiz tempos atrás, certo? Tá me parecendo mais leve essa versão. Bom, agora uma das maiores novidades, o que foi amplamente divulgado, é o novo menu iniciar. Ele tem as cores mais sólidas, não fica aquela cor fixa atrás dos cards aqui, nem atrás dos ícones, como era na versão anterior. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu iniciar aqui. Ó, o iniciar do antigo, tá vendo que ele tem um fundo aqui no relógio, e já aqui no novo não tem. Por mais que você defina a cor do tema, ele não vai ficar aquele fundo esquisito atrás dos ícones. Deixa eu trocar aqui para a versão clara, vamos ver como é que ele fica. Certo, beleza. Ó, fica desse jeito na versão clara. Ficou bem bonito na minha visão. Ficou bem legal. Alguns ícones aqui, esse monocromático, eu não sei se a Microsoft está adotando, mas eu acredito que não. Eu devo mudar, mas essas versões monocromáticas realmente não me agradou muito. Eu gosto mais dos ícones coloridos assim. Mas tudo bem, né? É o que eles estão trabalhando no momento. Na minha visão, esse menu iniciar ficou bem melhor do que a versão anterior, que era com esses fundos sólidos aqui no fundo. Aqui ele vai respeitar a cor do sistema e com a transparência fica ainda mais bonito. No caso aqui não tá com transparência porque eu tô na máquina virtual, mas se tivesse com transparência ficaria mais bonito ainda. Outra mudança que eu percebi nessa versão do Windows foi o painel de informações de sistemas. Aqui quando eu ia no meu computador de propriedades aparecia outra janela, que era essa aqui, certo? Isso aqui é da minha versão atual, que eu tô usando no meu notebook. Aparecia essa tela e ela foi aparentemente aposentada. Agora vai mostrar essa tela aqui, que é do painel moderno, painel de controle moderno. Aqui embaixo, deixa eu ver onde é que tá... Ah, aqui do lado. Aqui do lado a gente tem os links que a gente tinha na outra tela, né? Que é o gerenciador de dispositivos, por exemplo, conexão remota, o BitLocker, System Protection, que é a parte de restauração, né? E Advanced, pra você poder gerenciar a questão de aparências, memória virtual, também não mudou nada nessas telas aqui, pelo menos eu não tenho nenhuma diferença. Então a Microsoft tá cada vez mais levando toda a parte de configuração do sistema pra dentro desse painel moderno. E o que já era esperado também, foi o que eu notei logo depois do primeiro boot, foi que eles fixaram já o Microsoft Edge na versão Chromium. Então não tem mais aquele Edge antigo. Ele já tá na versão atual, baseado em Chromium, e ele já vem por padrão no sistema, que é um diferencial em relação à versão 2004. Uma mudança sutil também, que ocorreu, foi no Alt Tab, aquela intercalação entre janelas, né? Eu abri aqui duas abas no Edge, uma do Google e uma do Bing, e abri também uma pasta. Então agora quando você vai no Alt Tab, aparecem as abas do navegador, tá vendo? Aqui aparece o Google, aqui aparece o Bing, e aqui aparece o dos PC. Antes aparecia só o Edge, você teria que entrar dentro dele, entrar aqui, pra depois selecionar a aba que você queria. agora não, ela já aparece por padrão aqui, pra você selecionar. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, colegas, se possível se inscreva no canal, me ajuda bastante, tá bom? Agradeço muitíssimo a cada um dos novos inscritos que tem chegado, certo? E é isso, até mais e até a próxima!